Sabrina Sato e os Scamparini se encontram na Itália e o Web vê suposto climão. Mais nova repórter do Fantástico, Sabrina Sato, segue em viagem pela Europa, mostrando curiosidades e personalidades locais. Neste domingo, no quadro Essa Eu Quero Ver, Sabrina, que causou polêmica com seu biquíni micro, encontrou em Roma a jornalista Ilse Scamparini. O encontro aconteceu no terrato da casa de Ilse, em que tem vista privilegiada da cidade no momento da chegada de Sabrina. A jornalista gravava um vídeo e disparou. Veio interromper a nossa gravação. Tudo isso, claro, foi previamente combinado, como eu disse para vocês, mas a receptividade de Ilse, ou melhor, a aparente falta dela, causou estranheza nos internautas que acompanhavam um dominical da TV Globo. Gente, ela estava cumprindo o papel dela, não era para parecer que ela não estava satisfeita, que ela não estava contente. Então, ela cumpriu o protocolo e foi até o final. A Ilse foi maravilhosa. Abre aspas. Só eu que achei que ficou um climão entre Sabrina Sato e Ilse Scamparini, comentou uma página da web. Sabrina Sato entrevistando Ilse Scamparini e a mulher uma verdadeira geladeira, como se ali estivesse uma intrusa, concordou uma internauta. Eu também percebi isso, eu achei que o approachable ali também não foi tão grande assim, sabe? Eu acho que faltou ali realmente um approach ali da própria Ilse respondendo as perguntas para mim. Eu acho que ela foi muito blazerzinha. Ou ela ficou ali também durante o personagem, né? Mantendo o personagem que ela havia combinado e estipulado com a própria produção, tá? A Ilse Scamparini, com zero vontade de participar desse quadro da Sabrina Sato, divertiu-se mais uma vez. A má vontade da Ilse Scamparini de receber a Sabrina estava tão nítida que eu fiquei desconfortável, disparou outra fã. A aparente antipatia de Ilse Scamparini no encontro com Sabrina Sato só não recebeu mais comentários na web que os looks usados pela apresentadora durante sua viagem pela Itália, que estavam lindos de morrer. Que coisa linda que foram os looks que a Sabrina usou. Famosa por usar roupas icônicas, a Sabrina agradou os internatos nas escolhas da produção. Eu disse para vocês, está na hora realmente de parar com essas histórias de ficarem fantasiando a Sabrina. A Sabrina estava se tornando uma evolução da Elke Maravilha, sabe? Ela estava melhorando, inclusive. A Elke sempre muito exuberante, com aquelas roupas icônicas, com aqueles looks completamente diferentões. A Sabrina estava indo para esse lugar, com uma mistura de Elke Maravilha com Maria Alcina. Estava deixando realmente de ser ela. Então, assim, só faltava ela cantar o seu delegado, prenda o Tadeu. Porque era isso que estava virando a própria Sabrina Sato. E quando eles colocam ela com roupas, comum, uma coisa mais íntegra, mais, não que as outras não eram, mas assim, mais íntegra, de fazer uma coisa mais séria realmente, despojada, mais despojada na comunicação e menos no look. Isso realmente foi uma grande sensação. E a gente começa a perceber essa mudança de perfil, inclusive na imagem da própria Sabrina Sato. O que são looks da Sabrina Sato nesse quadro do Fantástico? Cada um mais lindo que o outro, opinou uma fã da artista, dona de um extenso currículo amoroso. Eu usaria qualquer look da Sabrina Sato, avisou mais uma. A Sabrina Sato entregando muito nos looks nesse quadro do Fantástico. Apladiu outra seguidora da ex-mulher de Dudanagli, com quem mantém um diálogo aberto, visando o bem-estar da filha do casal. Então, ou seja, vocês percebem ali? Esse foi o conjunto que ela entrou ali na casa da Ilse Scamparini. E eu não sei, assim, por que a Sabrina também estava tanto de óculos escuros, assim. A Japa tem uma cara tão linda, né? Mas ela apresou usar ali muito acessório, muito óculos escuros, óbvio, né? Aí nessa foto, a Ilse Scamparini, sem sequer mover ou esboçar um sorriso para a dona Sabrina Sato, manteve ali a postura, né? Como jornalista correspondente, enfim, ela leva muito a sério a Ilse e também se leva muito a sério. Está certo ela, porque, afinal de contas, ela entra em um dos maiores jornais de maior relevância do nosso país. Um dos, que é o próprio Jornal Nacional. Não dá para ela ficar abrindo sorrisão para todo mundo, né? E além disso também, pessoal, a Sabrina ali, durante a entrevista, falou para ela, a Ilse falou que ela faz algumas festas ali, que ela fica nos fundos do Vaticano. Ela mora nos fundos, praticamente, do Vaticano. E aí a Sabrina Sato pegou e falou assim, você faz muita festa aqui? Ela falou, eu já fiz algumas, né? Aí ela pegou e falou assim, daí ela falou, eu quero fazer uma de carnaval no ano que vem. Aí a Sabrina falou, eu trago a bateria, viu, Vila Isabel? E ainda deixou assim. Agora basta saber se realmente Sabrina Sato vai levar a bateria da Vila Isabel para cantar ali nos, para tocar nos fundos ali do próprio Vaticano. Principalmente no terraço, onde o Ilse Scamparini entra ali justamente para fazer todo o chaste, ele trazer as últimas informações de tudo que está rolando também na vida do Papa, né? E que tem ali um sobre, na verdade, tem um impacto midiático muito grande. Não é à toa que sempre entram com notícias sobre o Vaticano, né? Porque a gente sabe o impacto que existe no Vaticano justamente no mundo, né? Por isso que ela entra e faz todo o trabalho. E essa foi uma das fotos, né, que a Sabrina fez com a Ilse Scamparini. Está lindíssima, mas lindíssima. A Ilse se zuda ali, não sorrindo, não fez questão de ser muito, mas muito simpática, mantendo a postura ali de correspondente internacional. E assim ela levou a matéria até o final. Mas o que vale a pena...